Dia de hoje, 30... 07 de 2024. 30 ou 31? 31? 31 de 2024. Nós vamos falar justamente sobre o que? Sobre as aproximações... Do... Transitor não, o diodo... Opa, já aconteceu lá na frente. O diodo... Bipolar... D... Resolução... Pênis. Só que antes de alimentar isso... Antes da gente conversar essa parte do diodo, de tomar as aproximações... Quando a gente tem um aluno, quando a gente tem um aluno... Eu preciso relevar uma situação para vocês. Vocês se lembram que nós usávamos associação de geradores? Sim. Gerador de energia. Eu tenho certeza que vocês já usaram associação de geradores. Somando assim. Hã? Somando assim. Hã? Somando assim. Depende de se eles estiverem no mesmo sentido, sim. Aonde, normalmente, a gente usa associação de geradores? Pode. Sim. Não. Aqui estamos avançando o fogo. Hã? Hã? Eu tenho certeza que se você pega um controle remoto, você tem uma associação de geradores. Hã? Você tem duas filhas, um milhão a cinco voltas, colocado em série, você fez uma associação. Concorda comigo? Então, se nós olharmos as condições de trabalho, uma associação de geradores nada mais zero do que a minha lei de Kirchhoff e das marcas, qual os elementos que estão incluídos? Então, por exemplo, se eu pegar aqui e quiser descobrir a tensão entre esses dois pontos, que é o marcado que eu tenho que fazer, eu tenho que saber, por exemplo, que esse rapaz aqui tem 1,5 volts, esse daqui tem 3,5 volts, esse aqui tem 1,5 volts, e esse da outro cara aqui, ele vai ter que ser para mim, justamente, o meu resultante. Eu quero saber o quanto ele teria energia. Quanto que eu vou ter de tensão no meu trabalho? Quanto que eu vou ter de tensão resultante naquele sistema? Que eu vou ter de tensão? Eu vou ter de tensão. Não 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 vou ter de tensão. Esse cara aqui vai dizer justamente o elemento que vai me dar de tensão. Desses caras. Só isso. Não é uma bateria, isso é um cara que representa a minha atenção total. Como é que a gente faz essa conta? Se eu estou colocando esse ponto aqui e essa seta, o que eu estou falando? Estou falando que esse ponto aqui é positivo, concorda? Concorda comigo? Então aqui eu estou dizendo que é positivo. Certo? Beleza. E aqui dá um negativo lá do motivo. Aqui eu tenho v1, v2 e v3. A somatória das tensões envolvidas em batalha tem que ser igual a zero. Então vai ter que ser igual a esse atuário. Um exemplo. Nesse cara, em relação a esse ponto, eu estou no polo positivo da minha bateria ou como polo negativo? Positivo. 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 Então, mais v1. Concorda? Esse cara aqui, o positivo dele está a cada um. No negativo, ele está a cada um. Então eles estão no mesmo sentido. Não estão no mesmo sentido as duas. Positivo. Mais v2. E esse cara também? Ele está invertido, né? Menos v3. É igual ao v lá que eu quero saber. Então, v3. 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 3.3. Mais 1.0. Menos 1.0. A tensão que nós temos aqui é 4. V3. 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 Mais 1.0. Matemática. A gente consegue essa situação. Tá bom. Mas... Por que que eu entrei na condição de tensão? Na condição de análise de associação de alunos? Sinto que nós vamos trabalhar com diodos nucleares de junção bíblica. Por que que eu fui lá e falei de pilha? Associação de pilha. Associação de papilha. Professor, você quer alguma coisa? Você quer ter educações. Você quer ter cidades básicas. Você não quer projetos de eletromos. Pergunte. Como é que eu vou representar matematicamente essa região de estabilidade? Como é que eu represento as forças elétricas? As interações eletromagnéticas que existem nos inimigos? Como é que eu entendo que faz isso? Estas representações... Então, a representação de quanto vale a barreira de potencial... Ela é feita através das aproximações do diodo. Tá? Então, a primeira aproximação... Quando o meu diodo está polarizado diretamente. O que que eu digo? Como é que a gente faz isso? Qual é a representação matemática que eu vou usar para isso? Eu vou dizer simplesmente que esse cara não consome nada para trabalhar. Simplesmente eu vou dizer assim... Olha... Se eu tiver a polarização direta... Ele... Não vai ter nada... Não vai ter nada... Não vai ter nada... Não vai ter nada... Não consome nada... Então... Se eu tenho a polarização direta... Em primeira aproximação... Isso é... Então, a fonte da alimentação... Tem o meu diodo... Polarizado direto... Uma carga... Tensão V1... Tem a tensão... Tensão V1... Tem o positivo aqui... Negativo aqui... Minha corrente... Vai estar circulando... Aqui... Não é? Em primeira aproximação... O que eu falo? Eu falo que este cara... É totalmente equivalente... A este outro... Serpentinho aqui... Eu troco... O meu diodo... Por quem? Por uma chave... A minha tensão diodo... É igual a... Zero... Se este cara aqui... É igual a zero... Quanto que eu botei de tensão... Em cima do meu resistor... Botei zero... Botei o valor da fonte... Botei o valor... Da minha fonte... Então... Quando nós estamos usando... O diodo em primeira aproximação... E isso só vai acontecer... Em um único lugar... Nos livros... Se a gente for fazer praticamente isso... Não acontece... É somente nos livros... E nos exercícios... Para facilitar a nossa vida... Tá? São os dois outros lugares... Que a gente vai usar isso... Eu vou simplesmente dizer... Que... O meu diodo... É como se fosse uma chave... Uma chave fechada... Que conduz a eletricidade... De um lado ao outro... Deixa passar eletricidade... E não colocar nada... Para que isso aconteça... Então... Na primeira aproximação... Nós substituímos... Deixa eu só... Deixa eu colocar aqui... Na caminheta... O diodo... Por uma chave... A vida... A vida... Ideal... E outro... Se eu for perto... Que desses livros que estão passando... E procurar... A definição... Da primeira aproximação... Do diodo... O que ele vai falar? Ele vai dizer... Você vai substituir... O diodo... Para uma chave... Não vai consumir nada... Toda a energia da fome... Vai estar disponível... Para a sua carga... Ótimo... Só que... Em termos práticos... O que que isso representa? Ele vai implementar... Um gráfico... De tensão... Por corrente... Aonde ele fala... Que a minha tensão... No meu... Diodo... Se ela for... Negativa... Ela vai ser zero... E quando ela chega... Qualquer valorzinho... Um pouquinho... Para cima de zero... Ele já me dá... Uma corrente... Máxima... Isso é... Eu já estou... Conduzindo... A minha corrente... Sem... Cobrar... Nada... Tá... Isso seria ali a nossa... Primeira... Aproximação... Beleza? Bom, professor... Mas você falou... Na sucessão... Você me colocou... O valor de tensão... Aqui... Ótimo... O valor de tensão... Ele vem aonde? Ele vem para a minha... Segunda... Aproximação... Então... Na segunda... Aproximação... O que que nós vamos ter? O nosso diodo... Ele é substituído... Por... Uma... Chave... Em série... Com... Uma... Fonte... Que... Depende... Uma fonte... Na verdade... De valor... Tensão... Equivalente... Ao... Tamanho... Da... Barreira... Potencial... Detalhe... Eu vim que eu coloquei... Essa observaçãozinha... Se o diodo... For de germânia... Essa fonte... Vai ter um valor... Se ele for de silício... Vai ter outro... Se ele for de grávida... Vai ter outro... Então... Depende de quem... Do qual... Vai ser... O nosso elemento... Semiconductor... Principal... Certo? Então... Se a gente... Vai trabalhar... Com o segundo... Aproximação... Deixa eu só escrever... Para ficar melhor... Eu vou ter... Uma fonte... De alimentação qualquer... Com o meu diodinho... Polarizado... Direto... Novamente... Vou ter aqui um... V2... Vamos usar o mesmo exemplo... Tem um positivo aqui... Negativo aqui... Anodo e capodo... Meu sentido... De tensão... É esse... Minha corrente elétrica... Essa aqui... Não tem um sentido convencional... Muito elétrica... O que que acontece aqui? Eu vou ter que substituir ele... Primeiro... É o polarizado direto... Vai passar por mim... Eu vou ter que substituir ele... Eu substituo ele por quem? Eu substituo ele por... Uma chave... É insere... Como uma fonte de... Alimentação... Como eu não disse... Ainda... Qual é... Tipo... De componente... Qual é... Qual é... Se ele é feito de silício... Se ele é feito de germânio... Se ele é feito... De o que que ele é feito... A gente não discutiu ainda... Eu não tenho como dizer... Qual é... Qual é... Mas... Como aqui... Eu falei... Que é uma tensão... Mediota... Aqui... Também... Eu vou dizer... Que é uma tensão... Mediota... Agora... Aqui... Eu dei meu cató... Minóbulo... Fiz a substituição... Qual que vai ser a tensão... Disponível... Naquele momento... Para esse cara... Qual que é a tensão... Que eu tenho... Para minha carta... Do que se tornece... Por exemplo... A grande... É a tensão... Eu escutei... Eu escutei... Tem gente que falou... Somava... E eu escutei... Tem gente que falou... Diminuía... Está no mesmo sentido? Não... Se não está no mesmo sentido... O que vai acontecer? Eu tenho que... Subtraga... Certo? Tá? Então... Tem que tomar cuidado... Para a representação... E às vezes... Tem alguns... Professores... Que vai lá... Troca... De outro... Certo? E troca fora... A representação dele... Aí... Diminuindo... Só que a conta... Lá... Lá... Na aproximação... Aí... É possível... De acontecer isso... Praticamente? Não... De outro... Somar... E... Nesse circuito... Não... Em outras situações... Quando eu tenho mais marcas... Quando eu tenho mais combinações... É possível... Que essa conta... Não tem certa corrente... Do seu circuito... E eu ver... As situações... Que ela vai... Somar... Tá? Então... Não é sempre diminuindo... Tem que olhar... Como que dá... A minha... Análise... Do seu circuito... Tem que tomar cuidado com isso... Eu já vou passar um exemplo... Um exemplo... Que vocês já vão ver... O seu circuito... Beleza? Então... A minha... Tensão... Do resistor 2... Vai ser... A tensão D2... Nenhum... A tensão D2... De outro... E graficamente... Como é que vai acontecer aquilo ali? O que acontece... Se eu desenhar um gráfico... Um gráfico... Tensão... Corrente... Nós temos, então... Tensão... Corrente... Se eu tiver uma condição negativa... De tensão... Não tenho corrente nenhum... A por ser que eu tenha lá... O limite de operação... Eu tenho que ter a queda necessitada... Mas... Corrente... Eu tenho a minha tensão... De outro... Na minha tensão... De outro... Tenho corrente... O máximo... Que o meu circuito... Solicitar... Não é? Qual é o seu objetivo? De me ver aqui... Um pouquinho... Para poder trabalhar... Ótimo! E o que seria, então... A nossa aproximação... Mais perto da realidade? Existe elemento... Sem... Resistência nenhuma? Mesmo... Os componentes feitos de silêncio... Nós temos resistência... O que é o fato da resistência? É a oposição... A passagem de corrente elétrica... Só... O fato de eu ter aqui... Essas recomendações... Eu já tenho uma oposição... Não tem? Para que eu consiga... Que o índice elétrico... Obrigatória... V2... Tem que ser maior... Do que a tensão de hoje... Se isso não acontecer... Não tem corrente elétrica... Não é? Então... Já... Obrigatória... E se... Essa aproximação... Está um pouquinho furada... Está faltando coisa... Tá? Então... A terceira aproximação... A que normalmente... Só é utilizada em simulação... Computacional... Ela diz que... Quando o diodo está polarizado... Diretamente... O mesmo... Deve ser substituído... Porto... Uma chave... Em série... Com... Uma fonte de alimentação... E... Em série... Com... Uma fonte de alimentação... E... Resistência... Resistência... Que... Representa... A... Resistência de corpo... Em português... Então... Em português... As nossas... Aproximações... Ou... Desenhos... Que nós utilizamos... Nossos esquemas matemáticos... Que utilizamos... Para... Fazer... As nossas... Os nossos... Cálculos... Desenhos... Então... O que que nós temos? Que nós temos... Uma fonte de alimentação... Botei o diodinho... Pó... Desenhos... Direto... Uma carta... Qualquer... P9... Desenhos... P3... Panodo... Chacodo... Positivo... Negativo... É a tensão... Resistor 3... Por exemplo... Com isso... Eu vou ter um pouquinho elétrico... Que ele está pulando... Direto... E... Isso aqui... Eu posso substituir... O meu diodo... Por uma chave fechada... Que insere... Fonte de tensão... Que insere... Uma... Resistência... Tensão... 3... Estão novos... 14... Resistência do diodo... Tensão do diodo... Então... Todo esse cargo... Ele representa... Para mim... O meu diodo... E aqui... Eu tenho a tensão... Do resistor... Tensível... Agora... Olha só... Eu tenho a tensão aqui... Se eu tenho uma resistência, eu não vou ter uma tensão que se me der essa resistência aqui pra mim. Então, a resistência do corpo, ela me dá uma tensão da resistência aqui de outro. Entendeu? Um pouquinho de diferença de potencial que ele vai acabar comendo. Então, eu tenho o valor do meu circuito, se nisso eu não perdoe nenhum, eu não perdoe nenhum. Não depende. E vou ter também um valor aqui de tensão causada na minha resistência. Certo? Qual que vai ser o valor da tensão disponível pra esse resistor 3, então, nestas condições? Se eu colocar Kirchhoff, vai acontecer. A tensão do resistor 3 é igual à tensão de 3 menos quem? A tensão do diodo menos a tensão de resistência do diodo. Certo? Esses caras vão descontar minha resistência. Só pra mim, fica lá como uma resistência. Beleza? Tá. Graficamente, o que isso diz pra mim? Um gráfico de tensão por corrente. Detalhe bem importante. Toda vez que a gente vai trabalhando com o projeto de circuitos elétricos, na maior esmagadora das vezes, nossa tensão é no eixo horizontal e a nossa corrente é no eixo vertical. Tá? E aí, com isso o que que eu tenho? Tenho lá negativo. Nada. Vou ter uma condiçãozinha na minha tensão do diodo. Só que uma. Se a gente se lembrar da lei de ponto, só que a lei de oposta também não fala. A tensão é diretamente proporcional ao produto de resistência vezes corrente. Corrente. Isso é uma equação do primeiro grau, certo? Como é que eu represento a equação do primeiro grau? Uma reta. Então, o que que vai acontecer aqui, ó? Minha curva já vai ter mais ou menos uma condição de reta. Tá? Então, eu vou ter a minha tensão de diodo aqui. E esta inclinação é dada por quem? É dada, justamente, pela minha condição de tensão de resistência de diodo, divididos pela minha resistência de diodo. O que vai dar ali a... É dessa regra aqui. Certo? Tá bom. Professor, esse é o último modelo que existe. Se nós estivermos trabalhando em baixa frequência... Sim. Baixa frequência, quando que é baixa frequência? Até M, de MHz. Acima de MHz. Aí, a gente tem que considerar as capacitâncias que eu tenho aqui. E os terminais do tipo polímpico acabam se comportando como condutores. Ali, a gente tem um modelo... Esse é só por curiosidade. A gente tem um modelo um pouquinho mais avançado. Quando a gente está trabalhando em radiofrequência, daí a gente acaba utilizando o modelo de diodo. A pessoa precisa parar isso. Não, porque eu não vou ver isso. A não ser que você queira fazer, né? Um... Vamos dizer se é uma máquina que pode converter. Então, sabe. Mas você deve ensinar isso. Tá? Beleza. Vamos lá. Detalhe. Vocês viram o que eu falei sobre? Das aproximações com o diodo polarizado. Diretamente, né? E se pegar um diado em breve, um diado em breve, um espírito de porco, ir lá e virar o diodo. Se a gente pegar e fizer isso aqui com o diodo. Se eu pegar e fizer a polarização, reversa do diodo. Eu vou pegar o fone de educação e fazer isso aqui, ó. Qual é que é o equivalente dele? Professor, eu não tenho que definir mais uma equivalente. Simples. E o que que eu estou fazendo aqui, ó. Antes da gente fazer qualquer análise. Eu não peguei o meu palo negativo e liguei o meu positivo na minha maneira. Não peguei o meu palo positivo no diodo e liguei aquilo negativo na minha maneira. Pô. O que que eu estou fazendo? Eu estou dizendo o seguinte. Se dane aquela maneira do potencial. Eu estou já fornecendo energia para os caras com o meu cristal negativo. E estou fornecendo elétrons para as minhas lacunas. O que que vai acontecer então? A minha corrente elétrica vai conseguir passar por mim? Não. Como é que eu represento algo que não deixa permitir a passagem de elétrons? Uma chave aberta. Então, independente... Da minha... Independente da minha aproximação. Toda vez que o diodo estiver polarizado em reverso, a gente vai substituí-lo com uma chave aberta. Beleza? Ótimo. Qual a tensão do diodo? Qual a tensão do diodo? Em terceira aproximação, polarizado em reverso. Para esse exemplo que está no papo. A tensão do diodo. Qual a tensão do diodo vai ser igual a... A somatória das tensões evoluídas em uma nada tem que ser igual a zero. Aqui eu chamei de V. Aqui eu chamei de VLX. E aqui eu vou chamar a tensão de diogo de novo. Apesar de ele estar reverso, tem uma tensão ali. Agora, que valor que é esse? Tem uma corrente circulando aqui? Então, se eu não tenho corrente, posso dizer que o valor dessa corrente é igual a zero alterna. Ou fala pra mim, tensão é igual a resistência vezes corrente. Se eu estou olhando esse resistor aqui, a tensão do meu resistor de X é igual a minha resistência, X, vezes a corrente que passa por ele. Tem alguma corrente passando por ele? Tensão do resistor de X é igual a resistência vezes X, vezes zero. Tensão do resistor de X é quanto? Zero volts. Então, eu sei que aqui tem zero volts. Quanto que eu tenho de tensão no diogo? Somatório das tensões envolvidas em uma base é igual a zero. Então, o que a fonte fornece tem que ser consumido pelo resto do meu circuito. Tensão da fonte V é igual a tensão do diodo mais a tensão do RX. Concordam comigo? Quanto que é a tensão do RX? Então, a minha tensão do diodo é igual a zero. Ele não tem corrente, mas tensão tem. Tomem muito cuidado com isso. Porque é fácil e fácil você queimar um componente, certo? Ou errar na prova, que é mais comum, inclusive. Perfeito. – Posso pegar aqui? – Pode. – Então, deixa eu só parar pra filmar. Certo.